Este vídeo tem o apoio de eaboxes.com, o seu endereço nos Estados Unidos, e Open Toyland, diversão, entretenimento e brinquedos. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 31 de dezembro, sorteio de uma passagem para Orlando e um dia na Disney. Links e informações na descrição do vídeo. A cunhada Troll. Sai quase todo dia de bicicleta, toda tardezinha assim, ó, pra andar de bicicleta. Vem cá, Jake. Jake. E ela tem deixado a bicicleta aqui fora um tempo e botado pra dentro até noite. E a irmã dela, a senhora Troll, já deu um puxão de orelha dentro que vão roubar a bicicleta, vão roubar a bicicleta. E vou pegar pra levar a bicicleta lá pra trás. E esconder pra ela tomar um susto. Vou deixar aqui atrás, ó. Porque sabe que criança desobediente, a gente ensina com susto. A bicicleta é minha. Meu xodó. Vamos ver como é que ela vai reagir ao susto de sair e não ter bicicleta nenhuma ali fora. Se ela vai vir me contar, roubaram a bicicleta, Carlinhos. Bom dia. A cunhada Troll. Não pegou a bicicleta antes da noite. Pra primeira vez, ela deixou virar a noite lá fora. Então a bicicleta tá lá atrás, escondida. E eu sei que ela vai sair agora de manhã, pra ir na casa da amiga dela, que é aqui perto. Ela sempre faz, ela sempre pedala de manhã e até tardezinho. E ela provavelmente vai sair, ela iria pegar a bicicleta na garagem, não vai encontrar. Porque ela não botou pra dentro. E ela vai sair aqui pra fora, pra ver, puxa, esquecer a bicicleta ali fora. Vamos ver o que vai acontecer? Eu disse pra senhora Troll que a gente devia dar um castigo que nem pra criança. Deixar ela ir caminhando até a amiga. Quer ir na amiga caminhando? Esqueceu a bicicleta? Eu não vou avisar que tá lá atrás. Mas a senhora Troll é toda boazinha, disse, não. Deixa ela tomar o susto e avisa ela que tá lá atrás da bicicleta. Que ela esqueceu de botar pra dentro a bicicleta. Então eu vou avisar que a bicicleta tá lá atrás depois do susto. Eu vou primeiro causar um sustinho bem grande. Vamos ver se vai colar, o que que vai dar. Cala a cor. Deixa a caminhada. Vai dar asci. Vai usar o sabor, o que vai dar asci. Vou ir pra frente. Ela vai sair sem avisar Ela vai caminhando Crianças a gente ensinou Não é assim Errou A gente ensina do jeito mais pesado Pra ela se lembrar pra sempre Quer ver que ela não vai esquecer nunca mais a bicicleta lá fora Só pelo susto de meu deus Cadê a bicicleta Olha Chamo um que conhece o canal Vamos dar um abraço no Brasil Queremos dar um abraço pro meu irmão Tô comprando álcool pro canal Inclusive É teu nome? Gabriel Deixa eu dar um abraço pro cara aqui Vamos falar sobre a Roz E sobre a Roz de Orlando Não Kissimme Porque aqui é Kissimme Divisa de Kissimme com Orlando Primeiro a gente tem que achar nosso carro nessa confusão Foi lá no finalzão né Mas acho que foi pra lá hein Eu vou primeiro emitir uma opinião Que vai ter muita gente sendo porrada Ai vai Tá com muito vento Eu vou emitir a opinião dentro do carro Então Vamos conversar sobre a Roz Eu vou dar minha primeira opinião polêmica Dizendo que a Roz É infinitamente pior Do que a Marshalls Depende do que você tá falando pior Muito Em marcas Tem muita roupa barata na Roz Mas não tem coisa de marca Tanta como na Marshalls É que na Marshalls Parece que é só marca Tem muito mais marca do que aqui Tem muito mais marca aqui Então eu aconselho quem vier pros Estados Unidos Que conheça a Marshalls Aqui a gente foi uma vez né E também não era tão foda como o de New Jersey Eu nunca comprei nada da Marshalls Porque tudo que eu achava era muito caro Então na Marshalls foi onde eu comprei Todos os meus óculos da Guess Aqueles lá de 20 Eu pagava 20 dólares Então tipo é um óculos de 100 por 20 Fora de linha Sabe Talvez A Roz A Marshall é a ponta de estoque da loja E a Roz é a ponta de estoque da Marshall Parece Realmente parece isso Não vendeu na Marshalls Eles mandam pra Ross Não Mas a Ross tem muita coisa Tem Tem barato Tem um monte de vestido da Calvin Klein por exemplo Por 30 dólares Ok Mas se tu quer algo de marca bem diversificada De várias marcas diferentes Vai na Marshalls Porque tem tudo que é tipo de marca diferente Óculos Conhece as duas É conhece as duas Na minha opinião Na minha opinião a Marshalls é muito melhor que a Ross Eu fui comprar óculos Porque eu sempre vou na Marshalls comprar óculos O meu tá arranhadão E aí eu fui lá Óculos de 5 dólares na Ross Sem marca Tipo óculos da China né Total Comprei 2 óculos por 5 dólares cada um Ou 8 Acho que 1 e 7 e pouco 5,99 esse aqui E esse aqui se não ganha 7 alguma coisa Mais Agora outro comentário sobre daqui mesmo O que a gente pode falar andando né A Ross de Kissimmee As Ross daqui Na verdade todas as lojas daqui tem muito brasileiro Fácil Kissimmee Em geral Orlando e Kissimmee Não, mas Kissimmee é só brasileiro É Kissimmee tem Porque eu acho que os brasileiros ficam hospedados aqui Em Kissimmee A maioria que pega pra alugar uma casa Fica em Kissimmee Vai fazer barulho Vai barulho Você tá fazendo barulho Ai para de reclamar Eu tô muito nervoso com a Ross Ai isso é muito cri cri Muito nervoso com a Ross O que que ela fez com você vai? Conta Conta Vixe Eu abri o pacote igual sai feridinha do dedo Foi abrindo 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 e não parou mais Primeiro porém que lógico muito brasileiro Aí o pessoal esse dia viu um vídeo lá dos brasileiros Dos americanos tirando onda com o brasileiro no parque Ah E desceu a porrada né Mas é Lógico que os caras fizeram caraca Eu odeio essa palavra Exagerado 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 Escrachado Mas é mais ou menos o que acontece A gente foi na Ross e gritaria A criança gritando pro pai lá A criança que eu digo é 12, 13 anos Gritando pro pai lá do outro lado do mercado Não Da Ross Uns 8, 10 anos Uns 10 anos É uns 10 anos Uma molequinha E berrava E aí o pai berrava a resposta de lado Lá da outra ponta Os pais A mãe conversando com o pai lá do outro lado da loja E aí Só que isso aí não é parte da Ross na verdade É a parte de turismo De turista Mas A senhora atual comprou Pegou umas 5, 6 calças e bermudas Pra experimentar lá no vestuário Lá de experimentar No provador Como é que foi lá no provador? A gente foi no Target agora né A gente foi no Target agora No Target Todas as lojas que a gente vai é assim Eu tô com 5 cabides na mão Você chega e pergunta Quantos? 5 Peguei aquele Tem a mesma coisa de plaquinha de número igual no Brasil Você pega a plaquinha de 5 Prova Quando você volta Você dá pra ela o que não quer E a plaquinha de volta E leva o que eu gosto Eles não conferem É mais largado Como mais americanizado É tipo padrão americano Aqui Eu cheguei com 7 cabides na Ross E isso falei né 7 Esperando que ela me desse a plaquinha Ela mandou eu colocar num cabideiro Aí ela vai olhando Uma por uma peça Olhando bolso Olhando tudo Ver se não tem nada dentro das peças Se não tem Duas roupas penduradas em um cabide Pra eu tentar roubar alguma Sei lá E depois Quando você volta também Ela confere tudo de novo Vê se bate os números É bem diferente das outras lojas Tipo é um risco de pessoal entrar no vestuário E esconder coisinhas que puderam Sei lá A periquita Como é que chama aquele negócio lá O sensor alarmzinho Todas as peças tem aqui É que aqueles alarmzinhos Tu encontra na internet Como tirar né Então Ah mas na hora de passar ali Dá uma estourada Então Mas ok Então é a primeira reclamação né Que eles são mais rigorosos Hum A primeira reclamação é Nada contra Nada contra É só uma segurança a mais Por causa do excesso de turismo Eles estão certos sim Mas é diferente É algo que eu falei de diferença da Virgínia Que não existe isso na Virgínia Não Não tem esse medo Na Virgínia Você não tem ninguém te dando plaquinha Tu entra com as suas roupas Tu entra sozinha e vai embora Você mesmo coloca no cabide de abandonado Que é um padrão americano Você faz sozinho Não tem ninguém pra te atender Então é um vídeo meio que review já De coisas de Orlando Que nos incomodam daqui Por causa de muito turismo Que eu falei lá no início Naquele vídeo Preconceitos de Orlando Que Era uma das coisas que nos incomodava Ser sempre Vinculado a turismo E ser tratado como turistas E não como americanos Que é como todas as lojas Em geral Desculpa se você é americano Tá? E eu sou uma ralé brasileira Desculpa Desculpa Mas entende o que eu estou dizendo Era um dos nossos preconceitos Que se confirma cada dia mais Que as lojas te tratam com turismo Pra completar Não, mas tratar como do isso Não é tratar mal Não Eles te tratam super bem Super bem Os detalhes que não existem Em estados americanos Totalmente americanos Desses detalhes não tem Em coisas americanas É diferente E aí então Pra completar Chegamos no cacho E a mulher Viu que era um carrinho cheio de compra Porque a gente Quando a gente faz nosso roupeiro É sempre assim Quando a gente faz nosso estoque de roupas Trocar roupas Comprar roupas novas A gente vende essas lojas mais baratas E compra as roupas aqui E aí então Nosso carrinho cheio Cheio Tinha sei lá 5, 6 peças da Senhora Troll Eu comprei 2 sapatênis Pra usar como coisa mais social Que eu não tenho nada desse tipo E um tênis De 25 dólares Da fila Que o meu rasgou Então eu retroquei Pelo mesmo tênis Só que de cor diferente De cor diferente Mesmo preço também Eu paguei 25 dólares Uns 3 anos atrás dele né Mesma coisa Faz mais uns 3 anos com esse tênis Pra ser o tênis de batida De usar todo dia E aí então O carrinho tava com bastante coisa em cima E os óculos e tal A primeira coisa que ela começou a passar as coisas Ela disse Tu vai pagar com dinheiro Cartão de débito ou de crédito? Eu crédito Porque a gente tá usando um pouco os cartões de crédito A gente faz aquele uso de um pouquinho Paga Um pouquinho paga Pra movimentar o crédito nosso Eu expliquei Ou se não vou explicar um dia Sistema de crédito Como aumentar No americano E aí Ela disse Então por favor Passe o seu cartão de crédito primeiro Nunca vi isso na minha vida Em nenhuma loja Que é pra ver se o meu cartão de crédito Tem limite Pra aguentar a compra do carrinho primeiro Pra não perder tempo Pra eu dizer Opa, não tem saldo no meu cartão Outra coisa ruim Que eu nunca vi na vida Acontecer Tá? Fica aí a dicasinha básica Sobre Ross E Ross de Orlando Barra Kissimme Como é um tratamento diferenciado Por ter muito turista E visite a Marshalls Porque eu gosto muito mais da Marshalls Não sei, isso pode ser É uma opinião totalmente pessoal minha Porque eu vejo muito mais marca na Marshalls Eu sempre fui na... Aqui em New Jersey não tem Ross, não é? Ou a gente nunca viu Ross Não, não O Jersey não tem Ross Então tem muita Marshalls lá Qualquer cidadezinha Uma das outras tem Marshalls Mas é porque pra homem não Por exemplo Você é um homem que se veste com roupa esportiva Certo? Roupa esportiva é Nike, Puma, Adidas Que normalmente você usa Serve a Ross Serve a Ross Porque só tem Puma e Nike Não, não Então Pra homem Se não tem essas três marcas Pra você já não te serve Pra mulher O negócio é Maior Mas a Marshalls é mais organizada Parece, ela é mais bonita Eu acho Na minha opinião pessoal A TJ Maxx É... Meu amigo, eu não vou virar Não, tu acha que tu tá chamando o cara do lado O povo também buzina muito aqui no trânsito Qualquer coisa tão buzinando A TJ Maxx é uma... Abriu É uma Ross Mais bonita Mais organizada Mais... Peneirar das roupas em TJ Maxx Também vale a pena É bem legal Também vale a pena Fica aí a nossa dica sobre essas lojas de saltos de ponta Eu prefiro a Marshalls Hoje a gente vai num evento que é uma feirinha de food trucks Vários food trucks aqui em Celebration Primeira vez que a gente veio em Celebration Estão gostando de Celebration? Bonitinho? Hum... Parece que eu tô na morte É tudo bonitinho as casinhas aqui A gente nunca tinha vindo pra cá Ó... Não tem nada a ver com a Flórida É ó... São padrãozinhos de casa Que parecem as casas lá da Virginia E é um monte de caminhãozinho de food trucks Lá ó... E fica tipo do lado da prefeitura Tem até um campo de futebol Estão jogando soccer ali não? Eu acho Bom... Vamos lá ver qual é Eu vou experimentar algumas comidas Ou uma pelo menos Que eu tô com fome do cacete Ó... O primeiro bagulhinho é de fish and chips Quanto tá a senhora tal? 6 dólares? 8 doses 8 doses de fish and chips É o clássico Olha que bacana Português, ó... Bem bom o nome Olha aqui Acho que é cachorro quente Tem dog no nome Ali ó... Gina! Gina! Hi! Olha tem até as fotinhas ali Hi! How are you? Hi! BBQ coreano Nossa... BBQ E taco box Coreano e taco Olha lá os preços lá Olha aqui Misturaram tudo e pá E a tua carinha Olha aqui Misturaram tudo e pá E a tua carinha Olha aqui Olha aqui Olha que legal Olha que legal Veja ver se me atraiu Pizza steak Também é a maior fila, né? Tipo... Cupcake Ninguém quer Tá vazio Cupcake Bolinho Cook Sabe por quê? Porque todo americano Compra isso no mercado E Cupcake? O nosso povo brasileiro O que eles trouxeram de Cupcake? Bagulinho de crepe mesmo? Mas é aberto Vai lá Oi Mas ele é feito Cupa lá Porque ele é uma Sola Tem um pequeno Põe um pauzinho assim Também Também Mas... Olha a sorveteria aí Não é? Não é Você dá esse sorvete? É Quase 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 E aí? Eu estou muito em dúvida do que eu vou comer Mas o que você achou? É mais legal do que eu pensei Eu achei que ia ter uns 4 ou 5 bagulhinhos Depois eu vim no site e achei que ia ter uns 6 ou 7 A gente quer gravar do lado da música e a gente é muito burro É muito burro, a gente só sabe trabalhar no Youtube ainda Não Mas eu estou afim de onde experimentar as duas três comidinhas aí A gente divide Então tá, vamos lá experimentar E aí, qual é a tendência pra comida aí? Ah, eu acho Tá brincando, né? Eu não casei contigo Não me porcaria, por favor Mas eu não gosto de camarão, eu só gosto de peixe Ah, peixe é fruta do mar? É? Dá em árvore, peixe? Não sei, Mariana Eu tô mais pra aquele sanduichão Mas a fila tá muito grande A fila aqui também tá grande, olha o tamanho da fila Não é, é pra escolher por fila Não? Não, é pelo sanduichão Ah, italiano aquele lá Eu sabia, eu te conheço Tá bom Eu quero olhar de novo pra lá, porque não tem nada de bom Eu vou filmar lá atrás, assim Falando com a câmera Pra vocês verem que lá atrás de mim tem uma fogueira Uma fogueirinha aquela que é pra isso mesmo De quintal Que é um ferro que aquece lá atrás Olha Aqui assim Pessoal vem pra curtir o momento Se não tivesse, hoje tá meio friozinho, quer Né? Deve tá uns... 25 graus Não, uns 20 graus deve tá uns 20, 19, 20 graus Comparado com aqui Mano, eu tô com água na boca dessas batatas malucas aqui, ó Olha a tradução de bem bem embaixo Olha a tradução de bem bem embaixo Good good Meu preconceito quando eu vi Eu achei que fosse brasileiro, eu falei não é possível Good good O que elas decidiram comer? Fiche Eu vou comer fila steak Que é aquele bagulho de sanduíche Que a gente filmou, olha Aquele lá, olha Aquele lá, olha É carne? Sim E a gente vai pegar também Batata frita com cobertura de bacon e queijo, né? Batata frita É? É, eu não sei se eu vou pegar Olha que bonitinho o papel quente Daí O pessoal ouvindo o idioma Então pra lá Temos alguém muito triste A gente comprou, né Os dois fila steak O meu e da Bruna Da Pinhada Troll E ela queria um cachorro quente lá Que ela tinha gostado da aparência Aí chegamos lá e não tinha cachorro quente Aí então vamos lá pegar o peixe com fritas que ela adora Chegamos ali e não tinha peixe com fritas Acabou Aí a gente veio muito tarde Diz que a gente veio bem cedo E ela era assim com as nove O que você vai comer, Senatral, agora? Batatinha frita Não, vamos achar algum sanduíche, alguma coisa Um cachorro quente, tem outro jojo quente, não tem? Olha a lágrima nos olhos ali Eu te dou um pedaço do meu fila steak Não Vamos achar algo pra Senatral comer Já vamos Custou seis pau essa batatinha aqui Que não cabe na minha mão, o menor que o Mc Donald's Nossa Senatral acabou pegando um cachorro quente que vem com florzinha Havaiano É, cachorro quente estilo Havaiano Ele enfia o dedo assim pra furar o pão assim ó E põe o molho dentro e enfia a salsicha pra dela Sem fruta Dá pra fazer várias montagens do cachorro quente E eu e a cunhada Troll vamos comer o fila steak Já mostra aí, peraí Olha o fila steak Eu peguei esse implão Nossa, as carnes são grandes e grossas Não são grandes não, são fininhas Bonitinho Caseiro A senhora cunhada Troll Bem na câmera cunhada Troll Fia essa mão suja Fia pra dentro Gente, a gente não tem guardanapo Bom? Li, eu tenho um ó Ah, eu esqueci de mostrar que a gente pegou outra aqui também ó Aquele, aquele, aquele Pra 6 dólares a gente esperava mais da batatinha ou não? Não Essa aqui é 6 dólares de queijo ralado e cebolinha 6 dólares também Queijo parmesão Mas vale pelo... Eu conhecer algo novo Eu nunca comei um cachorro quente Havaiano Que ele enfia o molho tudo pra dentro e depois põe a salsicha Tira a flor não Não vai comer com a flor Vem com uma flor cravada nele A gente vai comprar esse crepe estranho aí Já mostro pra vocês A gente chegou ali e não tinha mais Nutella Então a gente fez Eu pedi um s'mores Que é... Como é uma merengue? Como é o nome do Brasil? Marshmallow 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 também Com chocolate e farelo de bolacha Porque era pra ser... Com Nutella A Senhora Natural pegou chocolate com gotinhas de chocolate E tipo seis conto Num triangulozinho, ó Com chocolate dentro Bem fininho Tipo uma panquequinha esmagadinha Caro, mas é pelo evento Ó, pra quem quiser de curioso Muito bacana, ó Tipo do lado da prefeitura daqui Eu acho que é a prefeitura ali A molecada jogando futebol Futebol aí, um monte de família junto Os molequinhos estão jogando futebol americano, na verdade Aqui, ó É que bacana, tudo iluminado Numa pracinha do lado da prefeitura Chegamos em casa Deixa eu encerrar esse vídeo rapidinho Dizendo que a gente vai ter que voltar lá mais vezes Em Celebration pra mostrar pra vocês Jake Manda beijo pra câmera, Jake Porque tipo Pelo menos naquela parte A gente foi perto da prefeitura É muito bonito Então A gente vai programar um passeio lá Pra conhecer várias regiões de lá Pareceu ser uma cidade realmente muito bonita O evento em si É aquele evento meio Estilo de coisinha Sei lá Parece bem coisinha americana Porque tipo a gente foi lá E não tinha ninguém falando português Tinha uma família atrás da gente falando português Foi a única família que a gente viu falando português lá Então já Foge um pouco de algo que me incomoda aqui em Orlando Esse padrão mais América As casas tem um design meio América também Mais parecido com a da Virginia Então a gente vai fazer um passeio lá em breve Pra mostrar um pouquinho de Celebration Tentar achar os pontos legais lá, tá? Espero que tenham curtido o Erras do Mão O Erras do Mão A gente aproveitou pra fazer isso agora De noite, sexta-feira Esse passeiozinho pra mostrar pra vocês Pra incluir no Erras do Mão Que tava meio devagar Pra deixar ele mais bonitinho Maiorzinho, tá? Já sabe né? Se gostou dá joinha Compartilha, se inscreve no canal Volta depois Tchau 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 Tchau